A prefeitura aqui de Águas Lindas de Goiás tem adotado um novo método para realizar as operações tapa-buraco. Ao invés de usar asfalto para tampar os buracos no meio da avenida, eles estão usando o cascalho. E com isso, tem gerado revolta nos moradores e motoristas que passam por esses trechos. Até porque o dinheiro público sendo desperdiçado. Olha aí galera do Facebook, olha o que a prefeitura está fazendo aqui, tampando buraco com cascalho, gente. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é para vocês verem como é que é a prefeitura aqui de Águas Lindas, olha só. Tampando o buraco do asfalto com cascalho, gente, com cascalho. Isso é um absurdo, isso é o pior absurdo que já pode acontecer na face da terra. É uma vergonha, é uma vergonha, gente, olha só aí, tem que parar com isso. Olha só, isso é um absurdo, gente, olha só o que a prefeitura está fazendo, olha só. Entendeu? Isso é uma vergonha, entendeu? O cara não tem vergonha na cara, rapaz. Um prefeito vagabundo desse, rapaz, pagando negócio desse, olha só. Ele tampa de manhã à tarde, já não tem mais, não tem mais o asfalto, é até a água tira, escorre. E na visão do senhor, né, que paga seus impostos em dias, como é que é andar na rua e deparar com um carro da prefeitura, tampando os buracos do asfalto com cascalho? A gente fica com as mãos atrás sem poder fazer nada, né? Dá revolta? Dá revolta. Quebra o carro, quebra tudo. Na sua visão, o que deveria ser feito para que esse problema fosse resolvido? Deveria, na minha opinião, tinha que arrancar esse asfalto todo e fazer outro. Um novo asfalto? Um novo asfalto, que não adianta tampar um buraco. Tem mais buraco do que o asfalto? Não resolve. Não resolve. E ele sabe disso, ele tem noção que é necessário fazer isso. A gente chama uma calamidade. Tu acha um absurdo isso? E muito, e muito. Esse prefeito tem que ter vergonha na cara e ele tem que sair fora daqui o mais rápido possível. Só rouba os nossos impostos. Só promessas. Só quem vede promessas se chama São Luís. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto